Oi, pessoal, quem tá falando aqui é Ilan Breman. Eu sou um dos autores exclusivos da editora. Até o final do ano, aqui em 2021, vão ser mais de 50 livros já publicados, lindos, para todas as idades. Eu tenho livros desde a educação infantil até o ensino médio, como, por exemplo, A Vida de Fernanda, ou A Menina que Amava Futebol, ou ainda As 14 Pérolas da Sabedoria Budista, e tem mais, Viagem ao Redor do Mundo em 37 Histórias, ou tem mais um ainda, Refugiados, para todas as idades, da educação infantil ao ensino médio. Tenho certeza que as crianças vão amar os livros, que vocês também vão gostar dos livros. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti